Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô trazendo a lista de jogos aí pesadona, já conto com o seu gostei pra ter incentivado o canal e também ajudando na divulgação. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve aí, posta o vídeo todas as semanas e também ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. É isso galera, valeu e fiquem com o vídeo que tá muito louco. Tchau. 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 Tchau.